Eliane descobriu que tinha diabetes há quatro anos. De lá pra cá, ela teve que fazer muitas mudanças para ter mais qualidade de vida. Hoje eu procuro alimentação mais saudável, mesmo porque os médicos vão orientando o que é melhor pra gente com a diabetes. Faça ioga com exercício. Os exames de rotina são importantes para garantir que os efeitos da doença não se agravem. Os cuidados com a visão também são essenciais para quem tem diabetes. Minha vista é bem deficiente, mas com o tratamento que eu venho fazendo durante esses quatro anos, eu não tenho perca de vista. Na próxima quarta-feira, a Fundação Banco de Olhos de Goiás vai realizar o terceiro mutirão do diabetes. Mil diabéticos devem ser atendidos e vão passar por exames específicos para a visão. Nós vamos fazer o exame do fundo do olho, da retina desse diabete. Por que do fundo do olho? Porque o olho é o único órgão do corpo que tem transparência para ver a microcirculação sanguínea, os vasos sanguíneos. E através desse exame, nós vamos poder classificar se esse paciente tem alteração grave ou não. E nos pacientes que têm alteração grave, nós vamos fazer outros exames. Os familiares dos diabéticos também vão receber orientações de alunos da Liga Académica da UFG e de outras faculdades. Os familiares, acompanhantes, familiares dos próprios diabéticos, é muito importante virem também. Eles não vão entrar na fila, vai ser só os diabéticos, mas eles ficam nas outras atividades, que vai ser na feira multidisciplinar, feira da saúde. O evento começa às oito da manhã e vai até o meio-dia. O exame de fundo de olho vai ser realizado gratuitamente nos diabéticos. Com o uso de um celular, dá para ver o que pode ser detectado pelo exame. Conseguimos acompanhar os vasos sanguíneos, que é a parte do olho que é alterado com a diabetes. Aqui, o exame mostra um coágulo de sangue no olho de uma paciente. Nessa fase, o paciente pode ficar cega em pouco tempo. Então, nesses pacientes, nós vamos fazer o que neles? Laser nas áreas onde nós precisamos fazer o laser, para que não ocorra mais sangramento, igual vocês estão vendo aqui. Quem faz o acompanhamento correto e toma todos os cuidados, mantém a saúde e a visão em dia. O seu exame está bem, não tem nenhuma alteração da diabetes no fundo do olho. Devemos acompanhar a glicose, fazer o controle adequado, para que não venha ter nenhuma lesão. Parabéns. Tá, obrigada. E aí, Eliane, como é que fica agora? Mais tranquila? Ah não, fica bem mais tranquila. Obrigada. Obrigada.